Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Acrópolis. Acrópolis é um jogo do Jules Messaldo. Eu não sei se se pronuncia assim, mas Jules Messaldo. Publicado pela Gigamic lá fora durante a Spiel de 22, ok? Durante a feira de Essen de 22 e que está fazendo o maior sucesso. Esse jogo já ganhou alguns prêmios de jogos e ele já foi anunciado aqui no Brasil pela Paper Games. E essa aqui é a minha cópia original do jogo que eu comprei lá em Essen. E vou aproveitar e vou usar ela para fazer o vídeo de regra já antes mesmo do jogo chegar aqui no Brasil pela Paper Games. Em Acrópolis, o que você vai fazer é que você vai tentar construir uma cidade. Você é um arquiteto e você está construindo uma cidade, ok? Uma Acrópolis ali, né? Você está construindo a tua cidade. E você quer que ela tenha diversos tipos de construções na tua cidade. E as construções, cada uma delas pontua de uma forma completamente diferente no final do jogo, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha como é que a gente joga Acrópolis então? Bom, para começar em Acrópolis, você vai ter esse resuminho de jogador que vai mostrar, de um lado, quantos de cada pecinha que existe em jogo, ok? E como é que cada uma delas pontua, tá bom? E do outro lado, ele vai mostrar as variantes, a variante avançada caso você queira. Eu vou ficar com um desses aqui para explicar para vocês, tá bom? E aí você tem as peças iniciais dos jogadores. As peças iniciais são todas exatamente iguais, então cada jogador vai pegar uma dessas aqui, que vai ser a sua peça inicial, e ela vai mostrar uma praça azul, que é uma praça dos distritos de moradia, de habitação, ok? Cada distrito tem sua própria cor, ok? Então os distritos azuis são moradias, isso aqui é uma praça. A praça é onde tem as estrelinhas, tá bom? E ela vai mostrar sempre três minas, ok? Três pedreiras, tá bom? Beleza. Aí você tem todas essas peças aqui, que são três hexágonos juntos, ok? E essas peças você vai separar aqui pelo verso delas, dependendo da quantidade de jogadores que estiverem jogando a partida, tá bom? Numa partida, por exemplo, com quatro jogadores, todas as pecinhas entrariam, mas dependendo da quantidade de jogadores, algumas peças ficam para trás, tá bom? Então, essas peças aqui, você vai misturar elas, e aí, aqui, na página 2 do manual, pelo menos no manual original, não sei se no manual da Paper Games talvez mude, mas vai ter aqui na preparação, ele vai ter essa tabelinha, mostrando o que você vai fazer com essas peças depois de misturada. Você vai montar grupos, montinhos delas, ok? E em dois jogadores, você vai montar montinhos com três peças em cada montinho, em três jogadores vão ser quatro peças em cada montinho, e em cinco jogadores vão ser cinco peças em cada montinho. Sempre em cada montinho vai ter uma peça a mais do que a quantidade de jogadores, tá bom? Aí você vai ter essas pedrinhas cinzas aqui, elas são as pedras que vão vir das pedreiras, tá bom? Você vai pegar e deixar elas aqui num pool aqui para todos os jogadores terem acesso, e você já vai distribuir algumas, ok? Você define um jogador inicial, digamos que o jogador inicial seja eu, eu recebo uma pedrinha, o segundo jogador vai receber duas pedrinhas, o terceiro jogador vai receber três pedrinhas, sempre uma a mais, e o quarto jogador vai receber quatro pedrinhas, ok? Então o último jogador fica com quatro pedrinhas. Se você estiver jogando com menos jogadores, né, cada jogador recebe sempre uma a mais, ok? E aí a gente vai pegar as últimas seis peças, você vai ver que todos os montes ficaram com cinco peças, mas o último monte, um, dois, três, quatro, cinco, e vai ter uma a mais. Ele vai ficar com sempre uma peça a mais, o último monte, ok? E aí esse último monte que ficou com uma peça a mais, você vai pegar e abrir elas aqui, formando uma linha, ok? Essa linha aqui vai ser a linha de compra dos jogadores. O jogador inicial vai receber este marcador, mostrando que ele é o jogador inicial desta rodada, ok? Então esse marcador fica com ele, e no jogo que eu comprei lá, vinha mais este marcador aqui, que normalmente, segundo as regras, este marcador não serve para nada, ok? Mas eu utilizo ele para mostrar onde é que começa a linha. Se o jogo da Paper Games vier com o marcador, eu recomendo que vocês façam isso. Então eu deixo este marcador aqui para mostrar que este é o início da linha, para ninguém se confundir e achar que o início da linha é lá, ok? Beleza! Aí a gente já estaria pronto para começar o jogo. E, na sua vez, o que você vai fazer aqui, você sempre vai pegar uma das peças aqui da linha e anexar a sua acrópolis, a sua cidade que você está construindo, ok? Porém, as peças podem custar alguma coisa. Vamos lá, como é que funciona? A primeira peça de uma linha, ela é sempre gratuita. Então se eu pegar esta peça para mim, ela não vai custar absolutamente nada. Digamos que eu tenha pego esta peça. Aí o próximo jogador, se ele pegar esta peça, ela não custa nada, porque ela é a mais à frente na linha neste momento. Então sempre a peça mais à frente na linha no momento não custa nada. Porém, digamos que eu não quisesse esta e eu quisesse, por algum motivo, esta aqui. Aí o que acontece é que para cada peça que eu pulo na linha, eu tenho que pagar uma pedra. E essas pedras que eu paguei, elas voltam para o estoque aqui de pedras, ok? O que eu paguei volta para o estoque de pedras. Eu, por exemplo, só tenho uma pedra. Isso significa que eu, como jogador inicial, eu só poderia pegar esta peça ou esta peça pagando uma pedra. Eu não tenho mais pedra para pegar esta aqui, esta aqui, esta aqui ou esta aqui. Então eu não poderia pegar de jeito nenhum. Beleza. Ao pegar uma peça destas aqui, eu vou ter que colocar ela na minha cidade. Bom, para colocar ela no início do jogo, você só tem que colocar ela adjacente a pelo menos uma aresta, ok? O que eu não posso é colocar assim, de cantinho. Isso não é possível. Ela tem que ser adjacente aresta com aresta. Ou, preferencialmente, normalmente, desta forma assim, pegando duas. Geralmente é o que você vai fazer desse jeito. Mas isto aqui não estaria errado. O problema de fazer isso aqui é que este pedaço aqui no meio, você não vai conseguir preencher de jeito nenhum mais para frente, tá? A não ser que você queira formar um lago, é uma das variantes. Vou explicar mais para frente. Beleza. A tua segunda possibilidade é, se você pegar uma peça, ao invés de colocar adjacente aqui embaixo, o que você pode fazer é colocar ela em cima, criando um novo nível. Mas, para criar um novo nível, você tem que seguir algumas regrinhas. Primeiro, a peça que você vai colocar aqui em cima, ela tem que sobrepor pelo menos hexágonos de duas peças aqui embaixo. Então, isso significa que eu não posso colocar essa peça assim, efetivamente, completamente em cima de uma outra peça. Isto aqui não é possível. Eu teria que colocar ela ou assim, cobrindo dois, por exemplo, dessa e um dessa, ou assim, cobrindo dois aqui e um ali. E aí você vai ver o que seria melhor você cobrir. Por quê? Ao cobrir construções, as construções que ficam embaixo, que foram cobertas, perdem completamente o valor e não são contabilizadas para nada. A única coisa contabilizada aqui é o que você efetivamente está vendo. Além disso, se você tiver um lago, você não pode pegar e colocar ela sobre um espaço vazio de lago. Ela só pode ser colocada sobre um espaço, efetivamente, onde tenha peças. Maravilha! Qual é a vantagem de você fazer o segundo nível? Existem algumas vantagens de você fazer o segundo nível. Primeira vantagem. Uma construção que esteja no segundo nível, ela vale dois pontos. Construções valem sempre a pontuação, dependendo dos níveis que elas estão. No terra elas valem um, no segundo nível dois, no terceiro nível três, no quarto nível quatro e assim por diante. Embora não tenha visto nunca ninguém conseguir chegar a um quinto nível. Beleza! Além disso, ao você cobrir pedreiras, ok? Cada pedreira que você cubra com uma peça vai lhe trazer uma pedra. Então eu cobri duas pedreiras aqui, eu ganharia duas pedras para o meu estoque, ok? Não existe limite para a quantidade de pedras que você pode ter. Beleza! Ao fazer isso, eu vou posteriormente também poder, eventualmente, ampliar mais ainda um segundo nível. Por exemplo, fazendo assim, eu poderia ampliar aqui o meu segundo nível, ok? E assim vai, eu vou ampliando aqui a minha metrópole, a metrópole que eu estou construindo, ok? Mas então vamos lá. Eu pego uma peça, ok? O meu colega pegaria uma peça. Aquele colega ali pegaria uma peça, ele pegaria talvez essa aqui, quem sabe? Aí esse jogador aqui pegaria uma peça. Aí minha vez, novamente, eu vou pagar uma pedra, vou pegar esta peça aqui e vou colocá-la aqui. Poxa, sobrou só uma peça aqui. Assim que sobrar só uma peça, a gente vai pegar esta peça e escorregar ela bem para frente. Ela vai ser a primeira peça. Eu vou pegar um monte qualquer daqui, vou revelar as novas cinco peças aqui, ou as peças que tem naquele monte, formando novamente uma linha de compras, sendo que a última que sobrou é vai ser a primeira agora. E este marcador aqui vai passar de jogador. Esse marcador passa para o próximo jogador em sentido horário, e agora ele vai ser o jogador inicial, ele vai ser o primeiro a escolher uma peça. Ele escolhe, por exemplo, esta peça aqui, e assim por diante a gente vai escolhendo peças. A gente vai jogar assim até que todos estes montes sejam utilizados. Lembrando que na última rodada, na última rodada, quando a gente pegar e abrir as últimas peças aqui, a gente vai jogar até que sobre uma última peça. Quando sobra uma única peça e não tiver mais monte nenhum, o jogo acaba, e esta última peça não é pega por nenhum jogador. Nenhum jogador vai colocar ela no tabuleiro dele. E aí a gente vai contar pontos. E para isso eu vou montar uma metrópole para explicar como é que funciona a pontuação. Vamos lá então. Por exemplo, digamos que eu tivesse terminado com esta cidade aqui. É uma cidade completamente hipotética, só para explicar para vocês como é que funciona a pontuação. Então vamos lá. Bom, como é que funciona? Para cada cor, você vai sempre olhar o pré-requisito do distrito, o pré-requisito daquela cor, multiplicada pela quantidade de estrelas que estão nas praças daquela mesma cor. E as estrelas não precisam nem estar perto das construções que vão pontuar, só precisam estar visíveis. Então, por exemplo, azul. Azul, se você for olhar aqui, eu só tenho uma única praça visível. Eu consegui tapar todas as praças. Só tenho uma única praça visível, que é essa daqui. Valendo uma estrelinha azul. Ok? Se, por acaso, eu tivesse feito a orelhada de tapar aquela estrelinha ali, o azul, por mais que eu tivesse um monte de construção azul, se não estou vendo nenhuma estrela, ele não pontua nada. Então, se você não tiver pelo menos uma estrela visível, você não vai pontuar aquela cor. Ok? Digamos que a gente tivesse, sim, aquela corzinha ali visível. Ok? Inclusive, eu vou deixar isso aqui, desse jeito aqui, para mostrar para vocês. Então, como é que funciona? Quantas estrelas azuis eu tenho? Uma. E aí eu vou olhar. Qual é o pré-requisito do azul? O maior grupo de peças azuis. Ok? E aí você vai olhar qual é o maior grupo. Veja só. Aqui eu tenho um grupo de duas. Aqui eu tenho um grupo de uma. E aqui eu tenho um grupo de três. Poxa, mas e essa aqui? Isso aqui não é azul também? Ele não conta? Não. As praças nunca contam para a própria pontuação e elas não ajudam na pontuação. Então, este conjuntinho de três é diferente deste conjuntinho de um, por mais que tenha uma praça azul aqui ligando eles. Tá bom? Então, como é que funciona? Este conjuntinho é o único que vai pontuar. E aí, como eu falei, eles vão valer, cada casinha vai valer um ponto pelo nível dela de altura. Essas duas estão no térreo. Então, um, dois. E essa está no segundo andar. Três, quatro. Ok? Então, este conjuntinho vale quatro, multiplicado pela quantidade de estrelas. Por isso, se você não tiver estrelas, vai ser quantos pontos você quiser, multiplicado por zero. Vai dar zero. Em este caso, seriam quatro pontos vezes uma estrela, quatro pontos de vitória. Ok? E note que, quando eu falo maior grupo, é a maior quantidade de peças, não a maior quantidade de pontuação. Por exemplo, imagine que eu tivesse isto aqui assim. Ok? Este meu grupo aqui, ele tem três pecinhas, mas ele vale dois, quatro, cinco, seis, sete pontos. E este meu grupo tem quatro pecinhas. Às vezes ele vale um, dois, três, quatro, cinco pontos. Ele tem mais pecinhas, mas vale menos do que este. Mas a pontuação é pelo maior grupo, não a maior pontuação. Ou seja, se eu fiz isto aqui, eu vou ser obrigado a pontuar só este grupo aqui de azuis. E este aqui, que vale mais pontos, eu não vou pontuar nada por ele. Ok? Então, você tem que se planejar para que você tenha um grupo que tenha a maior quantidade e, preferencialmente, como na maioria dos casos acontece, seja o grupo com a maior pontuação também. Beleza? Vamos lá. Amarelos. Amarelos são os comércios. Os comércios, eles não querem concorrência. Então, eles não querem que tenham comércios um ao lado do outro. Então, você vai pontuar por qualquer comércio que esteja isolado de outros comércios. primeiro, vamos lá, estrelas novamente. Eu tenho duas aqui, duas aqui, duas aqui. Eu tenho seis estrelas. E quantos comércios pontuam? Este está isolado, um ponto. Este está no térreo isolado, um ponto. Estes dois aqui estariam um do lado do outro. Nenhum destes aqui conta. Este está isolado, um ponto. Então, um, dois, três. Oi, então, eu tive um probleminha com alguns frames aqui deste vídeo e justamente no que eu contava quantos pontos eu tive o amarelos com o comércio. Na verdade, então, a pontuação final do amarelo ficou três amarelos no nível um, que são três pontinhos, vezes seis estrelas. Três vezes seis, dezoito pontos para o amarelo. Vamos lá. Exércitos. Os exércitos são os vermelhos. Primeira coisa de volta, estrelas. Eu vejo duas estrelas aqui apenas. E exércitos são o seguinte. Os exércitos vão proteger a cidade. Então, eles têm que estar na periferia da cidade. Eles não podem estar completamente cercados. Qualquer exército completamente cercado não vai pontuar. Isso quer dizer que esse exército que está lá no alto, fazendo três pontos, não conta para nada. Ele está lá no alto e ele está cercado por peças de todos os lados. Não importa se ele não está cercado naquele nível. Basta você ter peças ao redor dele, olhando de cima, que ele já está contando como cercado. Esse aqui também está cercado, não conta. O único exército que não está cercado seria este aqui, que tem uma saída. Então, este exército não estaria cercado, ele contaria. Então, seria um único exército, vezes dois pontos. Vamos lá, então. Os roxos. Os roxos são os templos. Os templos eu tenho aqui, blá, 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 blá. E os templos são o complemento do exército. Eles querem estar onde o povo está. Então, os templos, eles têm que estar completamente cercados de peças. Esse templo que está na periferia não pontua nada. Porém, vamos ver, este templo que está aqui no meio, pontuaria. Ele está completamente cercado, ele pontuaria. Isso significa que eu teria, por exemplo, um ponto vezes quatro estrelas. E, por fim, as praças. As praças, você vai olhar a quantidade de estrelas. Nesse exemplo, não tenho, deixa eu ver, eu não tenho estrela nenhuma de praça. Nesse exemplo, eu não tenho estrela nenhuma de praça. Eu não pontuaria nada nas praças, independente de onde elas estiverem. Mas, vamos dar um exemplo em que eu tivesse estrela de praça. Eu tenho aqui, por exemplo, três estrelas de praça. E aí você vai pontuar pontos para todas as praças. Então, as praças são muito importantes que você tenha pelo menos uma estrela, porque a praça não tem regra de colocação. Está visível, ela pontua independente de onde está. Então, eu teria uma, duas, três, todas no nível térreo, três praças vezes três estrelas, vezes três, nove pontos de vitória. Além disso, qualquer pedra que sobrou com você no final da partida, vale um ponto adicional de vitória. Obviamente, quem tem mais pontos de vitória ganha a partida. Se der empate, quem sobrou com mais pedras no final do jogo é quem ganha a partida. E se ainda der empate, aí o jogo acaba empatado. E isso seria um jogo básico. Porém, existem algumas variantes a mais que você pode utilizar. Primeiro, você pode utilizar partidas mais longas. Uma partida mais longa, se você estiver jogando em menos do que quatro jogadores, as peças que sobraram, que não foram utilizadas, porque elas não são para aquela quantidade de jogadores, você pode fazer mais pilhas com elas, enquanto sobrarem, sempre com a mesma quantidade, equivalente à quantidade de jogadores, para a partida durar um pouquinho mais. E a segunda variante, são as regras adicionais de colocação, que tem aqui no verso da folha de resumo. E aí é o seguinte, cada peça tem uma regra adicional para pontuação. Você pode pegar e acrescentar todas, ou você pode decidir para o seu grupo acrescentar uma das regras adicionais, ou duas, ou três, sortear quais que vão entrar. Você faz do jeito que você quiser, você monta a pizza com o sabor que você quiser. Vamos lá, quais são as regras? Primeiro é o seguinte, casas, as residências. As residências é o seguinte, se o teu grupo de residências tiver um valor, sem multiplicar por estrela, tiver um valor de 10 ou mais pontos, ele vale dobrado. Então você vai somar a quantidade de pontos da cidade, da tua residência, e se ela for maior do que 10, dobra ela, e aí ainda multiplica pelas estrelas. Maravilha! Os comércios, ok? Os comércios é o seguinte, cada comércio que você colocar adjacente à estrelinha do comércio, passa a contar dobrado, ok? Então daí, ter aquela estrelinha aqui, por exemplo, ter isto aqui, faria com que essa minha peça aqui contasse dobrado, ok? Maravilha! Aí os exércitos. Os exércitos são o seguinte, se você tiver um exército que ele tenha 3 ou mais espaços ao redor dele vazios, ele conta dobrado, ok? Então, por exemplo, um exército assim contaria dobrado, um exército assim, só tem 2 espaços vazios ao redor dele, não contaria dobrado. Então você vai tentar colocar eles, de modo que você deixe pelo menos 3 arestas vazias, para que ele possa contar dobrado, contar pontos em dobro. Beleza! Os templos. Os templos são o seguinte, você quer o templo em um lugar alto, para que todo mundo veja. Se o templo estiver no terra, ele vai contar normal. Agora, se o templo estiver em nível 2º, 3º, 4º ou 5º nível, quanto mais alto, melhor, ele vai contar dobrado para você, ok? Então basta ter o templo alto, que ele conta dobrado. E por fim, o lago. Bom, vamos lá. O lago é o seguinte, as florestas, os parques, você quer que eles estejam adjacentes a lagos. Que diabos é um lago? Bom, deixa eu montar um lago aqui para vocês verem. se eu fizer isto aqui, um terreno completamente cercado por construções, é um lago, ok? E não precisa ser apenas um. Eventualmente, eu vou conseguir fazer lagos, inclusive, maiores, ok? Isso também é um lago, um lago grandão, ok? Então, qualquer espaço de peças aqui vazios, cercado completamente, mas completamente por outras construções, é considerado um lago. Bom, um lago, se um parque estiver ao lado de um lago, ele conta dobrado. O que vai dar um nível de estratégia muito maior, porque você vai ter que quebrar a cabeça para saber como é que você vai montar esses lagos aqui, ok? Além disso, tem uma outra coisa. Se um exército estiver adjacente a um lago, ele não conta como estando na periferia. Embora não tenha nada aqui do lado dele, ele não está na periferia, ele está dentro. O lago para o exército conta como uma construção travando o exército. Bom, e basicamente, isso é Acrópolis. Acrópolis, como eu falei, um jogo da Gigamic, publicado em 2023, do Julius Messaldi, que já foi anunciado pela Paper Games aqui no Brasil, ok? Expliquei como jogar tanto o jogo básico, quanto o modo das variantes avançadas para você, ok? É um jogo bem rápido de jogar. Ele é um jogo para 2 até 4 jogadores, com idades a partir de 8 anos. Eu não sei como é que o jogo vai vir para o Brasil, talvez venha 14 ou mais por causa da legislação brasileira, mas lá fora o jogo é vendido há 8 anos ou mais, e dá para jogar. Já joguei várias vezes com os meus filhos esse jogo aqui. Além disso, é um jogo muito rápido. Uma partida demora 20 minutos, meia hora no máximo, independente da quantidade de jogadores, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de curtir ele. E também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é o sininho que tem aqui embaixo. Aí clica lá no sininho, você vai se inscrever no canal e a gente vai avisar você sempre que a gente soltar vídeo novo aqui no canal, tá bom? Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. Twitter, Facebook, Instagram, nossa página na internet, Romir Playhouse, e até uma conta no Mastodon. E se você tiver qualquer dúvida quanto à Acrópolis, não deixe de colocar dúvida aqui embaixo, nos comentários aqui do vídeo. a gente tenta correr atrás e tirar dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!